Música Com a participação de cerca de 3 centenas de jovens atletas, o 13º Prémio de Ciclismo, Associação Cultural e Recreativa de Rorís, animou as ruas da freguesia barcelense, com a realização das propas pontuáveis para o troféu Revelações Estrada Reis Carisma. Numa autêntica festa do ciclismo jovem, aquela que é conhecida como a Roubaix Portuguesa, numa alusão à clássica prova francesa, contou com a presença de bastante público, tendo sido organizada conjuntamente pela Associação de Ciclismo do Minho e pela Associação Cultural e Recreativa de Rorís. Com exceção da Corrida dos Cadetes, que foi a primeira prova da Taça de Portugal, que teve um percurso de 61 km e 600 metros, as diversas provas foram realizadas em circuito fechado, nos arruamentos da localidade de Rorís, em Barcelos. Na prova dos Júniores, nesta exceção total de 30 km em circuito, venceu Fábio Silva, centro ciclista de abides, metalização Alemes Limitada, que chegou à meta na companhia de Francisco Campos, Silva Vinhadrapo, sem tipo na fiel, Álvaro Ferreira, centro ciclista de abides, metalização Alemes Limitada, João Maio, da Bairrada, e Luís Pereira, do centro ciclista de abides, metalização Alemes Limitada, que terminaram a prova por esta ordem. Este triunfo surge depois da fuga, que logo nas primeiras voltas colocou este grupo destacado dos restantes atletas presentes. A melhor equipa dos Júniores foi o centro ciclista de abides, metalização Alemes Limitada, terminando a Silva Vinhadrapo, sem tripo na fiel, em segundo, e a 6a, ACR, Rorís, Matias e Araújo, Frulaca, em terceiro lugar. Fábio Silva sucedeu assim ao seu colega de equipa, Miguel Coelho, que há um ano tinha vencido esta mesma prova em Júniores. A prova foi logo desde o início muito rápida, daí ficaram um grupo formado por sete elementos. A nossa equipa tinha quatro, tentámos sempre durante a corrida controlar a fuga. O grupo, atacámos várias vezes, uma vez, a ver se não ficava ainda mais pequeno, de forma a, de um momento, todas as equipas cederem um bocado, desgastarem um bocado, que é para no superfinal. Eu, ou o Álvaro, ou o André, ou mesmo o Luís, qualquer um, poder tentar arrecadar a vitória. Olha, para quem é que foi a indicatória de hoje? A indicatória foi para a namorada, que hoje estamos por a bem, mas também para toda a minha família, para toda a gente que me apoia, e para todos os rivais, que eles vão gostar desta vitória. As espanholas, Maria Jesus Barros, Spol Nova Caixa Galícia, Isaida Martínez, do centro ciclista, o Rosal Santa Marina, foram as melhores atletas em elites e júniores, enquanto Diana Marques, do centro ciclista de habilidades de metalização, à lemos da mitada, venceu em cadetes. A prova correu bem, foi um bocado dura por causa do paralelo, ao princípio estava-me a sentir um bocado mal, mas depois consegui. A vitória vai para toda a minha equipa, para a Mariana, para a Bia, e para os meus pais. João Lobo, Saia Sá, Serroris, Matias e Arujo, Foulac, vê o seu all-spring da corrida de juvenis, terminando à frente de Manuel Barbosa, seu colega de equipa, e de Daniel Dias, Associação Cultural Desportiva, Ciclismo, Trofa, na classificação feminina, de juvenis, a melhor foi Mariana Almeida, Moreira Congelados, Feira, KTM, seguida das atletas Beatriz Martins, União Ciclismo da Trofa, e Mariana Ferreira, Centro Ciclista de Barcelos, AFF Orbeia Onda. João Lobo falou de uma vitória inesperada, enquanto Mariana Almeida descobriu a dureza da prova. Foi uma prova, já estávamos a treinar há muito tempo, e foi uma tática bem desenvolvida, e foi isso. Vocês têm um grupo bastante interessante, no que diz respeito aos juvenis, têm efeitos bons resultados, hoje fostes tu, chegou o teu dia da vitória, como é que te sentes? Eu sinto-me bem, por acaso não pensei em ter ganho, pensei que ia para o Pedro, mas foi uma boa vitória, sinto-me bem. Olha, para quem é que foi a indicatória? Vou dedicar à minha mãe, e à minha equipa toda, que também me ajudou na vitória. A prova em si correu bem, foi um bocado dura, mas por causa do paralelo, é dedicada à Diana, à Bia e aos meus pais. Após a realização das provas de infantis, em linha e gincana, o melhor do 13º Prémio de Ciclismo, uma associação cultural e recreativa de Roris, foi João Martins, Escola de Ciclismo Arca de Noé Gaia, classificando-se Diogo Silva, Centro de Ciclista de Barcelos, AFF Orbeia Onda, em 2º, e João Cunha, União Ciclismo da Trofa, em 3º. Beatriz Pereira, CRC Garbo Vegas Cosmetics, venceu a classificação feminina, seguindo-se Beatriz Roixo, Escola de Ciclismo Arca de Noé Gaia, e Nicol Gonçalves, do 6º Acerroris Matias Eruz, Jufrolac. Em iniciados, as provas foram ganhas por Tomás Gaspar, Escola de Ciclismo Ovar, território de emoções, que supervisou-se a João Martins e Gabriel Batista, ambos da equipa 6º Acerroris Matias Eruz, Jufrolac, vencendo a classificação feminina, Ana Monteiro, Escola de Ciclismo Arca de Noé Gaia, seguida de Lara Pereira, União Ciclismo da Trofa, e Milza Gonçalves, da Escola de Ciclismo Arca de Noé Gaia. Na prova de Tereza, de Pupilos Benjamins, os melhores foram Joaquim Moreira, Silvia Vilhada Rápido Centro de Penafiel, e Jéssica Oliveira, da Escola iBike RMC ADSL. A equipa Escola de Ciclismo Arca de Noé Gaia foi a melhor formação de escolas, terminando o 13º Prémio Acerroris, à frente do 6º Acerroris Matias Eruz, Jufrolac, e da Silvia Vilhada Rápido Centro de Penafiel. A próxima prova, pontuável para o Toféu Relações Estrada, Raiz Carisma, será o 13º Circuito de Palmeira, em Braga. I will try again tomorrow 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 O veces fazeão